Tudo final de ano é assim. O comércio aproveita que o movimento cresce e contrata pessoas por um determinado período. No ano passado, a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Estado contabilizou a contratação de 16 mil funcionários temporários. É, só que como todos sabem, a atual situação econômica do país não anda lá essas coisas. Por isso, para esse ano o número deve cair pela metade. E o pior, a expectativa de efetivação destes funcionários é de apenas 15%, bem abaixo dos 20% que tradicionalmente são contratados em caráter efetivo. Mas ainda há uma luz no fim do túnel. A gerente desta loja em Laguna conta que o estabelecimento prevê um aumento de mais ou menos 5% nas vendas em relação ao ano passado. E com o aumento na comercialização, consequentemente, precisa de mais gente para trabalhar. Nós estamos bem seletivos em relação aos funcionários, mas nós pretendemos botar mais 3 ou 4 vendedores para ajudar nas nossas vendas. É para que nenhum cliente saia sem ser atendido. Nós estamos bem positivos em relação ao final do ano. Segundo o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, CNDL, 88% dos empresários do país não pretendem contratar funcionários temporários para este ano. Mesmo com um cenário pouco animador, Santa Catarina ainda segue à frente do restante do país. O presidente da CDL de Laguna acredita que o comércio lagunense deve manter o número de contratações do ano passado. A expectativa da vinda de turistas para cá é positiva. No ano passado, nós não tínhamos a ponte liberada. Então a facilidade e o acesso da ponte vai fazer com que o turismo haja um incremento. A visitação na cidade vai ser incrementada em relação a essa acessibilidade. E por incrível que pareça, outro fator que impulsiona a vinda de turistas para o comércio local, olha só que ironia, é o dólar. Pois é, com a alta da moeda americana, os produtos nacionais ficam mais baratos, o que atrai pessoas de outros países. E os turistas brasileiros que costumam viajar para fora do país vão direcionar as suas viagens, os seus passeios também para dentro do nosso país. Então associado a isso, a gente entende que vai existir uma compensação em relação ao momento econômico difícil que a gente vive. Então a gente acredita que deve se manter a questão da contratação temporária para esse final de ano.